Boas irmãs com a mesma educação Friadas do governo, com santa devoção Dessa é penteóis, com salsinhas e maris Cadê a mulher dona do seu papo no nariz Juliette descobre seu corpo de fênus E reina sobre os prazeres do início E se descobre sua alma divina De se dividir, só paga a virtude E se dividir, só paga a virtude E se dividir, só paga as paixões Outra confia na justiça divina Uma quer viver nas estupidões Outra só da luz se aproxima Juliette é uma transa devassa Justine é uma menina tão pura Enquanto a primeira vida aconteça Nela segunda só Enquanto a primeira vida aconteça Pabora Silva Jesus 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 Deus Gão Não Não Natal A dois ladrões, doutores e monges Todos erradam a nossa heroína A todos o time pede clemência Não só encontra concupiscência A nobre lição, uma precisade Não é ensinada na escola Ele foi preso por ter revelado a verdade Sobre o mundo lá fora Justine morreu esperando justiça Nos braços de cima, Juliette Onde está a providência divina? Onde está a verdade mais alta? Justine e Juliette 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 Justine e Juliete Isso muito, gente